Assembleia Legislativa encerrou a arrecadação de donativos destinada às vítimas das chuvas que atingiram o Espírito Santo entre o final de 2021 e o início deste ano. O presidente da Casa agradeceu aos capixabas que aderiram à campanha. Eu quero aqui agradecer, a minha palavra é gratidão. Agradecer a todos os capixabas que participaram dessa corrente do bem das doações aonde nós arrecadamos mais de 15 toneladas entre mantimentos, entre materiais de higiene pessoal, enfim, tantas coisas para doar às quase 2 mil pessoas que estavam fora de casa por conta das chuvas fortes que atingiram o Espírito Santo. Muito obrigado capixabas, obrigado a todos vocês que doaram, obrigado a todos por essa corrente de união em favor dos nossos irmãos e irmãs que estavam precisando muito nesse momento. Sozinho não fazemos nada e a Assembleia Legislativa continuará à disposição de todos os municípios do Espírito Santo. Durante o período da campanha, dezenas de pessoas vieram à sede da Assembleia deixar as doações. Já alguns itens maiores, como colchões, foram recolhidos por servidores do Legislativo na casa de quem não tinha como transportar essas doações. Entre os principais itens doados ao longo das duas semanas de campanha estão alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, além de imóveis e utensílios domésticos. As doações serão destinadas a alguns dos municípios do sul do Estado, mais afetados pelas chuvas, entre eles Alegre, São José do Calçado e Afonso Cláudio. O transporte e a distribuição de todo o material arrecadado serão feitos pelas prefeituras.